E pra quem não sabe, chegou a nova atualização aqui do Car Park em multiplayer. E com essa atualização aqui, a gente teve bastante coisa adicionada aqui dentro do jogo. E uma das coisas que a gente vai explorar aqui nesse vídeo, que foram adicionadas, são novas roupas aqui pros personagens. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir as novas roupas, porém já tem um vídeo aí, onde eu mostrei tudo que chegou nessa atualização. Então acessa o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, pra você ficar por dentro das novidades dos carros que vieram, né? Como por exemplo esse carro aqui que eu estou usando, e o local aqui que eu tô chegando, são um local novo aqui do jogo, juntamente com o S13 aqui, que é um novo carro aqui do Car Park em multiplayer. Bom, acessa o primeiro link aí da descrição, lembrando que eu tô fazendo lives na outra plataforma, o link também vai tá aqui embaixo. Conta aí com a sua inscrição, com o seu comentário, e mano, é isso, tamo junto, bora lá ver mano, bora conferir aqui as novas roupas aqui do Car Park em multiplayer. Bom, já estamos aqui pra conferir as novas roupas aqui que chegou pro personagem, E galera, tem umas aqui que vocês vão achar muito engraçada, mas enfim, bora tá conferindo aqui ó, Aqui na parte do chapéu, olha só, chegou esse chapéu aqui de índio, de cacique, eu não sei como é que fala rapaziada, Alguém aí que entende melhor disso? Fala aí, comenta aí, que eu achei muito top mano, achei bonito. Chegou aqui dois chapéus, né, aqui dois bonézinhos no caso, dois boné do FBI, só que o FBI é o contrário, né, Por conta aí de direitos autorais e essas coisas, mas enfim, tem aqui novos capacetes de corrida, Eu achei bonito demais mano, principalmente esse azul aqui, é muito lindo. Mas aí ó, chegou em três cores, né, três modelos diferentes, na verdade o mesmo modelo, só muda aí o designer, E eu achei o azul mais bonito, esse vermelho aqui também é bacana. Enfim, chegou esses capacetes novos aqui, na questão do pescoço não tem nada, E na blusa aqui, na camisa, a gente tem algumas novidades rapaziada. Começando aqui, calma lá que eu vou botar a coisinha de índio aqui, Porque tem uma roupinha aqui que vai combinar com essas penas aqui de índio, Bora ver se a gente consegue achar aqui ela. Calma lá, ah, eu acho que esse casaco aqui não tinha antes hein galera. Nossa mano, já tinha esses casacos aqui dentro do jogo? Eu não sei, porque desde quando eu comecei a jogar galera, eu só uso as mesmas roupas no meu personagem, Eu acho que não tinha hein galera. Comenta aqui essas blusas aqui, eu não lembro hein. Rapaziada, agora eu tô na dúvida mano. Comenta aqui se esse daqui já tinha, eu acho que essas blusas... Não, aqui, daqui também não tinha colorido. Eu acho que só vinha até essa JDM aqui ó, e pra baixo aqui algumas novidades hein. Não tenho certeza galera, desde quando eu comecei a jogar o jogo aqui, eu sempre usei a mesma roupa né. E, mano, é isso, a de policial já tinha, essa daqui de piloto já tinha, Essa daqui de fazendeiro né, chegou na última atualização né. Essa daqui também ó. Beleza, essa daqui também chegou na última atualização. E aqui mano, a de índio aí, só que faltou o chapéuzinho né. Calma aí ó. Agora sim, estamos com o kit completo rapaziada. Olha só que top mano, eu achei bonito até galera. Bem diferente aí né, do que a gente tá acostumado aqui no jogo. Cara, muito da hora velho, muito da hora mesmo. Incrível aí, essa adição aqui pro jogo. Tem aqui também né, no caso, a jaqueta do FBI, a jaqueta aí com a gravatinha, muito bacana aí de, no caso detetive, essas coisas aí, vocês gostam, vocês entendem aí. Luva aqui não tem nada, mochila não tem nada, em calça parece que também não tem nada aqui em calça. O sapato, cara, eu lembro que na última atualização chegou alguns sapatos. Porém, eu não sei se foram todos esses daqui. Mas tem umas opções bacanas aqui galera. Eu acho que é basicamente isso né, o personagem aqui masculino. Essa daqui são as novidades né. Eu não tenho certeza que se já tinha esses sapatos, como eu disse. Eu sempre usei só um mesmo personagem aqui dentro do jogo. Nunca gostei de customizar ele. Só que na última atualização aí, eu acabei botando a roupinha lá, pra dar uma diferenciada. E aqui na feminina né, a gente já tem um sapato novo mano. Olha só que top. Bonito ali na imagem, só que aqui no personagem não dá nem pra perceber né. Acaba ficando só um sapato preto simples né. Mas na imagem ali é bonitinho. Os capacetes novos também ó, chegou aqui pra personagem feminina aí ó, que bacana. E é na mesma cor, na mesma tonalidade e tal, não chega a mudar nada não. Bem interessante. Bora ver aqui na blusa. Beleza, daqui eu acho que já tinha. Eu acho que já tinha né galera. Bora ver. Olha só, tem novidade aqui hein galera. Nossa mano. Roupinha aqui parece ser de escola né. Olha só, tem mochilinha nova aqui também pra personagem. Interessante hein. Tem tempo aí que na verdade nunca teve uma atualização que trouxesse mochila. Tem saia, mano tem saia agora. Que top velho. Agora tem saia aqui pra personagem também. Gostei mano, da hora. O sapato ali e tal. Olha só, tem novo cabelo aqui. Nossa, ah não velho. Ah não, daqui não é aquela personagem lá daquela série. Sei lá mano, bandinha. Sei lá mano, não assisti essa série aí não. Mas eu acho que é ela aí. Só que com a minha zoada aqui dentro do Car Park né. Mas eu acho que ele se inspirou nela aí. É mano, legal né. Legal, bacana. Essa daqui é as novidades pros personagens galera. Eu não sei se eu usaria isso daqui não hein. Ainda mais que tem que pagar moedas né. Eu tenho muitas moedas aqui dentro do jogo. Mas ainda assim, sei lá mano. Pra dar uma zoada eu acho que seria bacana. Mano, eu vou fazer um vídeo zoeira aí com a bonhidinha. Vocês vão ver só. Vocês vão ver só rapaziada. Enfim galera, esse daqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Que vocês tenham curtido. Comenta aqui qual foi a peça de roupa aqui que você mais gostou. Eu achei muito da hora a roupinha de índio. Agora eu tô usando essa daqui socialzinha né. Que chegou na última atualização. Mas a de índio aí dá pra gente zoar também né. Fazer um vídeo aí de... Sei lá mano. A gente pode... Manda aí nos comentários qual o vídeo zoeira que vocês queriam e que fizessem com essas roupinhas novas aqui ó. Muito louca mano. O boneco ficou até sarado ali ó. Com o tanquinho. É interessante rapaziada. Interessante aí ó. Só que aqui no carro ele ficou calvo né. Olha lá. Ele fica calvo. Não fica com as penas ó. É. Mas tá bom né. Nova roupa aqui pros personagens do jogo. Eu achei interessante. Ótima adição aí né. Havia muito tempo aí que não chegava nada pros personagens. Até que a última atualização trouxe. E essa também eu espero que nas próximas atualizações também chegue novidade aqui pros personagens. Porque a gente pode ter até um carro bonito. Porém o nosso personagem às vezes tá muito feinho. E agora a gente tem mais customizações aqui pra eles. E aí